Valendo 200 reais, pra quem recotar, 1 estrela, mas melhor, e não pode errar não, e mais ligeiro em 30 segundos, vou começar aqui, peraí Valendo, 30 segundos, 30 segundos, o tempo tá aqui ó, 30 segundos, bora, 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 bora 30 segundos, pra Ramiele, bora ver, bora ver, bora ver, já vai em 16 segundos, 20 1 minuto, eu vou dar 1 minuto, 1 minuto, eu vi que é pouco, é quem cortar no tempo mais ligeiro Para mulher, ó Eita, nervosinha 49 segundos Tá nas últimas, tá nas últimas E Parou, 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 pode deixar, pode deixar, solte, solte Parou, parou, gente, ela conseguiu fazer isso aqui ó, bora lá pra Julinha, Julinha, vou zerar aqui pra Julinha Zerar Peraí, vai, valendo Já tá cortando Valendo pra Julinha Ela tem 1 minuto pra recortar Bora, 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 40 segundos. Tem que cortar bem bonitinho. Nada disso. 50 segundos. 54, 55, 56, 57, 58 e... 1 minuto, terminou em 1 minuto em ponto. Julia conseguiu fazer isso aqui. E Raniele conseguiu fazer isso. Então, Julinha... Bota aí nos comentários se foi Julinha ou Raniele. Esse aqui é de Raniele e esse aqui é de Julinha. E quem ganhou foi Julinha. Pelo menos eu cortei todo, mas achei tão fofinho de nada. Aqui, olha. Pelo menos você disse que gostei. Quando você vai fechar igual a essa? Quando você vai fechar igual a essa? Você disse que eu ia perder. Mas quem perdeu no final foi você.